Vamos somar? 6 mais 2 é igual a 8. Muito bem, você acertou! 3 mais 6 é igual a 9. Muito bem, você acertou! 2 mais 5 é igual a 7. Muito bem, você acertou! 1 mais 8 é igual a 9. Muito bem, você acertou! 6 mais 4 é igual a 10. Muito bem, você acertou! 6 mais 4 é igual a 10. Muito bem, você acertou! 1 mais 0 é igual a 1. Muito bem, você acertou! 3 mais 2 é igual a 5. Muito bem, você acertou! 3 mais 7 é igual a 10. Muito bem, você acertou! 2 mais 2 é igual a 4. Muito bem, você acertou! 4 mais 5 é igual a 5. Muito bem, você acertou! 0 mais 9 é igual a 9. Muito bem, você acertou! 9 mais 8 é igual a 10. Muito bem, você acertou! 9 mais 8 é igual a 10. Muito bem, você acertou! 10 mais... 4 mais 5 é igual a 9. 6 mais 9 é igual a 9. Muito bem, você acertou! 7 mais 0 é igual a 7. Muito bem, você acertou! 5 mais 5 é igual a 10. Muito bem, você acertou. 3 mais 3 é igual a 6. Muito bem, você acertou. 2 mais 4 é igual a 6. Muito bem, você acertou. 6 mais 2 é igual a 8. Muito bem, você acertou. 8 mais 1 é igual a 9. Muito bem, você acertou. 6 mais 0 é igual a 6. Muito bem, você acertou.